A tradicional procissão em honra à Nossa Senhora da Ajuda deu lugar a uma carreata pelas ruas da cidade com um carro andou. Essa não foi a única adaptação para a festa nesse ano de 2020. A festa de Nossa Senhora da Ajuda acontece aqui há 470 anos, então era impossível não fazer esse ano. Só que a administração do santuário ou da paróquia assumiram todos os protocolos determinados tanto pelo governo estadual quanto pelo governo municipal. A questão do isolamento, do álcool em gel, do distanciamento, da restrição de pessoas no espaço celebrativo. Então esses cuidados todos foram tomados para que a festa tivesse o mesmo brilho de que as festas anteriores. Só que não tivemos aglomeração de pessoas, muitos romeiros como muitos ajudenses e o pessoal daqui de Porto Seguro mesmo deixou de vir porque não podia participar de fato. A Romaria traz cerca de 20 mil devotos em 15 de agosto todos os anos de diversos lugares do país. Esse é o primeiro santuário do Brasil onde a devoção mariana começou e continua sendo propagada. É a primeira Romaria do Brasil, é o primeiro lugar de peregrinação, é o primeiro santuário. Então os primeiros peregrinos, eles vinham de onde? Das localidades litorâneas. Então por isso, justamente pela praia. Planejando a sua passagem conforme a maré, porque tem os lugares onde não passa se a maré for alta. Então eles já sabem que dia podem sair, até onde podem chegar e que dia vão chegar aqui. Então essa tradição é muito forte. Depois, quando se abriram as estradas, evidentemente que as pessoas começaram a utilizá-las, né? Mas as primeiras Romarias eram justamente estas. Esse ano, o Santuário de Nossa Senhora da Ajuda celebra os 470 anos da Fonte Sagrada, que é o local onde surgiu o milagre aqui em Arraial da Ajuda. Por isso, o tema da festa desse ano foi beber da Fonte Sagrada. E mesmo com os protocolos sanitários em combate ao novo coronavírus, uma multidão de devotos pôde participar dessa festa. Afinal, ela foi transmitida pela TV Aparecida. Esse ano, quando cheguei, vi a praça tão vazia. Pouca gente, alguns romeiros andando, alguns devotos vindo ver Nossa Senhora à distância. Bate um certo saudosismo, a tristeza é Nossa Senhora, cuida do seu povo. Manda essa epidemia ir embora. Deixa seu povo vir aqui. Cada ano essa praça fica pequena, pelo nome de romeiro. Mas, a epidemia veio, as pessoas ficaram em casa. Mas, graças a Deus, a inteligência dos homens, nós pudemos chegar nas casas. Por meio da comunicação. E hoje, por meio da TV Aparecida, vai chegar em outros estados, outras pessoas. Viva Nossa Senhora da Ajuda! Viva! Viva a Mãe de Deus e Nossa! Viva!